Dia 30 do Rally Mongó São 6h30 da manhã Estamos agora a tomar o pequeno almoço em Samarkanda e vamos sair hoje em direção ao Duxamba, no Tajiquistão Vai-se iniciar uma nova etapa do Rally Mongó Vamos agora deixar os desertos e vamos encantar-nos com as montanhas para abrir Bora lá Vamos passar a fronteira entre o Subquistão e o Tajiquistão Correu tudo bem, muito rápido e está tudo trezado Quantos é que são hoje? 12, não é? Acho que sim É, baby Ah, não é bifininho Bem-vindos ao Tajiquistão Estamos no Tajiquistão entre que cruzamos a fronteira há alguns minutos estamos a fazer este vale que nos vai levar até o chão e a paisagem é verdadeiramente avassaladora ainda há pouco tempo entramos neste país maravilhoso e já estamos completamente rendidos à sua beleza Agosto, onde é que está o Eduardo? Não faço ideia e apagamos aqui e apagamos aqui e acabamos e acabamos e acabamos e acabamos com as bebidas frescas ali tem uma queda de água montar uma prateleira contra a parede onde está a cair a água com as bebidas frescas altamente e aí E aí que eu tô indo pra lá, tá? Parecem uns lords. Música Música A terceira maior cidade do Tajiquistão. Lá fora está uma tempestade de areia que não se vê nada. Diz que o deserto é aqui perto, rimou e como rimou deve ser verdade, é um prato típico, o Tajiquistão chama-se Cachorro Tento. Mas como é que ele diz? Rodog, 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 Rodog. Ele está a tirar tudo, isto que queres não come as batatas, não come o pepino, daqui a bocado não come nada. E daqui a bocado falta o pimento também. Isto tem pimento? Não, não tem. Não, não, não tem. Pronto. E agora? Agora olha. Agora vamos comer. Ah, nossa. Vá, até já. A gente já volta também. Menos o vestido. Olá. O meu nome é Fernando Varsovia e sou o Nando para os amigos. Só tenho três. É a minha mãe, aquela senhora que faz o favor de namorar comigo e o número de telefone do meu local de trabalho. É aquilo que eu gosto mesmo de fazer é ler livros que ninguém percebe. tem agora dois. Um que era sobre as viagens do Marco Polo e o outro que é sobre os princípios gerais da mecânica quântica. Eu gosto demais do do mecânica quântica porque ninguém percebe mais nada daquilo. E eu também não. Porque umas vezes a luz é partículas, outras vezes a luz é ondas. E aquilo baralha-me um bocadinho. Eu gosto. É giro. É... 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 É isto. É a minha mãe. É a minha mãe. É... É a minha mãe. É a minha mãe. É isso não é uma música. É assim. É. É. É a minha mãe. É o dia e a 30 do Palo e o Gol. Bom, vamos agora sair do lobo, a caminho de Koror, na fronteira entre o Tajiquistão e o Afeganistão. Este é o nosso segundo dia no Tajiquistão. Desde ontem que estamos com esta nebulina, que mais parece uma tempestade de areia e poeiras que vem entre o deserto do Afeganistão. Vamos lá, hoje a estrada vai ser difícil, nós sabemos como a estamos preparados. Bora! Pequeno almoço na Burrinha, a caminho das Pamir. E depois de passar o posto de fronteiriço, onde tivemos que apresentar as permissões Paragbao, a região de Paragbao, chegamos agora à fronteira com o Afeganistão. Este rio que passa aqui embaixo, no Vale em Baixo, serve de fronteira entre os dois países, o Tajiquistão e o Afeganistão. E embora esteja muita nebulina, a vista é avassaladora, fabuloso! Onde eu estou é território Tajiquistão, tiramos a permissão de Gbao para vir a esta região e daquele lado do rio temos o Afeganistão. Aqui tão próximo e, no entanto, parece tão distante de nós. Magnífico! O vale é um vale talhado nos sedimentos, parecem sedimentos fluvioglaciares. É fabuloso, só que está uma nebulina bastante densa, então nós não conseguimos abarcar na sua plenitude a escala do vale. No entanto, isto é magnífico! Magnífico! Como é que se abarca isto na sua plenitude? Estamos a fazer o vale do rio Pianche, na fronteira aí entre o Tajiquistão e o Afeganistão. Deste lado é o Tajiquistão, daquele lado é o Afeganistão. E este é um rio que, um pouco mais ajusante, se torna um rio Amodária, um dos maiores da Ásia Central. E este é um rio que está na sua plenitude. E este é um rio que está na sua plenitude. E este é um rio que está na sua plenitude. E este é um rio que está na sua plenitude. entre o Faxiquistão e o Afeganistão. E eu! E estamos agora a almoçar um clovezinho para nos pormos à estrada novamente a caminho de Colombo. Estamos na cidade de Colombo, junto ao rio, que está a fluir para o rio Piange, que passa ali em baixo. Como se pode ouvir, o barulho é bastante intenso. Na física, o barulho distingue-se dos outros sons, porque não tem harmonia. Uma voz dos meus colegas, por exemplo, é pouco harmoniosa. Mas, quer seja um som harmonioso, quer não, a sua intensidade mete-se numa escala cuja unidade é o decibel. A escala de intensidade sonora está diretamente relacionada com a amplitude da onda sonora, que, no caso do som, tem a ver com a compressão e rarefação do material por onde o som passa. Porque seja só líquido ou gasoso, as partículas do material são comprimidas ou afastadas umas das outras periodicamente. Isso é o fenómeno da onda sonora. Se essa compressão for mais forte, quer dizer que o som é mais forte, quer dizer que vai ser medido numa escala em que o seu valor vai ser um valor mais elevado do S&B. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Também é uma espécie. Vamos ouvir. Vamos ouvir. E se uma pessoa tentar arranjar uma coisa de um lado qualquer daquelas que eu tanto como é que chama? Uma argola? Como é que chama? Não é uma coisa desta, o nível é deste lado. Só que partido. Vão ligar os dois tubos direitos, e depois como é que prende? Vamos ver, se funciona, a gente vai fazer uma nova próxima. Na próxima, sim, que ela não tem. Não são feitas? Ah.. não. Não temos fita. Não. Não temos fita, não. Não, não é? Eu sou meu filho de Badassar, eu sou a família Então, não é? Não é? É o meu filho É o meu filho Meu filho em Dushanberg É o meu filho de Badassar Ah Sign, sign a carta Ok? Sign a carta A grande A grande Minha é Farid Grah Mat Grah Mat A grande A grande A grande Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o contor do caminhão Tinha-nos seguido a alta velocidade para nos entregar Uau! Aliviados e espantados Não pudemos deixar de pensar Que tínhamos assistido a outro milagre Uma demonstração de generosidade e preocupação Por parte de um desconhecido Que nos salvou De uma situação que seria Provavelmente bastante complicada E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri